Novilã News, resumo de novelas Quanto mais vida melhor, capítulo 13 Oswaldo se preocupa com Neném Carmen convida o ex-jogador para a inauguração de seu creme Celina percebe o olhar de Joana para Rose e Guilherme Soraya se insinua para Tigrão e Tina fica enciumada Flávia arruma um emprego de garçom para Juca na Pulp Fiction Neném encoraja Oswaldo a sair com Neda Flávia ajuda Betina a conseguir um emprego como dançarina Celina faz intriga de Rose para Guilherme Flávia reencontra Murilo Marcelo afirma a Paula que não sabe qual será a homenagem que Carmen fará para seu marido Guilherme não consegue falar com Rose pelo celular de Joana e fica furioso Neném chega ao local da inauguração Fiu! 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 Obrigado.